A paz é a nossa, a nossa, a nossa, a nossa Mãe de samba, moto, mar, capoeira, camarada Dá jangada pra jogar altas flores em alto mar Pede ao mar pra ir ao mar Solar, solar, solar Prepara o rio branco, a caça pra garaiar Prepara o rito, espelho do tipo de se enfeitar Prepara o rito, prepara a guiada O reino sagrado das águas de Emanjá Solar, solar, solar Emanjá solvá, solvá-lire Emanjá solvá, solvá-lire Emanjá solvá, solvá-lire Solar, solvá-lire Emanjá solvá, 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 solvá Emanjá solvá, solvá, solvá Muita samba, moto, mar, capoeira, camarada Dá jangada, vai jangada Altas cores em alma Pede ao mar pra ir ao mar Solar, solar, solar Prepara o rio branco, a caça pra garaiar Prepara o rito, espelho do tipo de se enfeitar Prepara o rito, que é paralhada O reino sagrado das águas de Emanjá Emanjá solvá, solvá, solvá Emanjá solvá, solvá-lire 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 Salva-me, salva-me, e manja salva-me Salva, 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 salva-me, salva-me